Senhor Mato! Senhor Mato! Ela virou o seu Deus. Está na porta, né? Não, larga essa mão. Senhor Mato! 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 Eu- Então ela virou o seu Deus. Então uma porta, né? Você vem com aão de baixo. Quem sentiu? Um rosto. Segura a mão de baixo. A pegagem vem com a tela. Obrigado.